Acabou de ser vacinado, quer demonstrar alguma coisa para este país? Sim, a vacina contra o coronavírus é uma medida que todos nós, todo o povo, deve estar unido e determinado a fazer, sem hesitação. Porque a geração da humanidade de hoje tem sorte em relação aos nossos pais, nossos avôs, nossos bisavôs, que também sempre enfrentaram situação dessa. Enfrentaram pandemias, enfrentaram várias epidemias. Estou-me a lembrar, houve sempre pandemia e epidemia no mundo, como varíola, febre amarela, tuberculose. Eu nasci no início da década de 40 do século passado e fui adolescente, criança e adolescente, nos anos 50 e jovem da década de 60. Conheci a humanidade, mais concretamente o povo santimense, a enfrentar várias doenças, vários problemas desse tipo. Ora epidemias, ora pandemia, mas com esforço, com determinação, conseguiu-se ultrapassar. E a humanidade subsiste. Agora, neste momento, estamos a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Também devemos estar unidos e determinados também para enfrentar. E, como disse, somos sorteados, a presente geração é sorteados, porque, num espaço de 12 meses do aparecimento dessa pandemia, a ciência permitiu o fabrico de vacinas para preparar, para prevenir, Enquanto que os nossos antepassados não tiveram essa sorte. Nós temos a nossa epidemia tradicional, que é o paludisco, que, infelizmente, até agora não existe vacina. Portanto, quero apelar a todos os santimenses, mulheres, homens, jovens, crianças, para aderir sem hesitação ao processo de vacinação. Apesar das dúvidas que se levantam no mundo em relação a este ou aquele tipo de vacinas, mas nós não devemos preocupar tanto com isso. As dúvidas que se levantam no mundo também, já sabemos que é a guerra comercial. Mas essa vacina que nós recebemos por via do, como é que se chama, o COVAX, não só nós é que recebemos. Todo o continente africano está a receber. O primeiro país do continente africano que recebeu, e já aplicou milhares e milhares, é a Gana. Angola, nosso irmão vizinho, já tem aplicado até 50, 60 mil. E até agora não houve qualquer reclamação, não houve qualquer incidente. Portanto, como eu dizia, temos que estar unidos, determinados, para enfrentar esta pandemia. Como disse inicialmente, lembro na primeira reunião que eu presidi, acerca desta pandemia, eu disse, bom, a pandemia, o coronavírus, não passará. E para não passar de facto, temos que aderir a todos os conselhos, temos que aderir a todo o protocolo orientado pela OMS, que é a Organização Mundial, que tem gente que acompanha a evolução da questão de saúde em todo o mundo. portanto, minha gente, na floga com doente bluco foi, isso é uma doente bluco, como se expressava na linguagem da nossa terra. Uma doente bluco dentro da terra, se ela não lutar, se ela não resistir. Portanto, vamos todos participar, engajar, aderir no processo de vacinação. Sr. Presidente, a decisão de muitos países europeus, nomeadamente de Portugal, que ontem decidiu suspender a aplicação dessa vacina AstraZeneca, que está a ser exatamente aplicada aqui em São Tomé e Príncipe, pode condicionar o processo nosso aqui, pode condicionar muita gente a tomar essa vacina. Que tipo de alerta ou de conselho o Sr. Presidente tem para reforçar, no fundo? Foi o que eu disse há bocado, para não termos a preocupação de seguir essas dúvidas que se levantam à volta desse tipo de vacina. Bom, já temos a certeza que milhares e bilhões de pessoas já receberam esse tipo de vacina. Se houve algum problema dentro de uma ou duas pessoas, acho que é natural. Para morrer, não é preciso só coronavírus, morre-se por outras coisas. Mas nós temos pela frente aquilo que a gente diz, pandemia, aquilo que na nossa linguagem é uma doente bluco dentro da tela, temos que enfrentar com coragem, com determinação, seja o que vier. Sr. Presidente, aproveitando a última reunião do Comitê de Crise, levantou algumas questões, inclusive a criação do Comitê Científico e a questão do Ajuntamento, que também tem se verificado nos bancos. O governo ontem decretou novas medidas de estado de calamidade. Está satisfeito com as medidas que foram tomadas até agora e das preocupações que levantou no Comitê de Crise? Naturalmente. O que eu levantei naquela reunião, precisamente, é a questão de fiscalizar, a questão de acompanhar o cumprimento daquelas medidas. E ter coragem de tomar medidas para quem não cumprir minimamente. Principalmente, nesse sentido das organizações. Comércio, padarias, bancos, onde vem-se muita aglomeração. E é fácil, não é? Fácil não é. Mas é preciso ter organização, no sentido de fazer o acompanhamento, fiscalizar e sancionar aqueles que não cumprem. E foi o que eu determinei. Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. RSTP, a voz do povo.